Como você sabe, a Amazônia serve de lar para algumas das criaturas mais incríveis do planeta. No entanto, entre elas também existem animais que ninguém gostaria de encontrar pela frente. E hoje você irá conhecer sete monstros assustadores filmados no rio Amazonas. Bem-vindo ao Ligadamente! Ah, e antes de começar esse vídeo, te convido a fazer parte da maior comunidade de curiosos do Brasil. Para entrar, basta descer aí embaixo, clicar no joinha do vídeo e se inscrever no canal. Vamos começar! Essa criatura foi descoberta recentemente na Amazônia. E você provavelmente não gostaria de chegar perto de um animal como esse, capaz de dar uma descarga de até 860 volts. É a maior voltagem já registrada em um animal. Embora essa nova espécie seja capaz de produzir uma descarga tão grande, quase 4 vezes a voltagem de uma tomada doméstica, ela não é suficiente para matar uma pessoa. E isso porque a tomada produz uma corrente constante, e a desse animal é uma descarga alternada. Porém, ele tem uma carta na manga. Infelizmente, esses animais podem andar em bandos. E isso significa que se uma pessoa estiver em um rio cercado desses peixes, o problema pode ser bem mais sério. Segundo pesquisas, quando um peixe descarrega, todos os outros descarregam também. E nesse caso, um ser humano nas redondezas poderia ter uma parada cardíaca na hora. Todo mundo sabe que os jacarés são animais agressivos com os quais não se deve brincar. E esse animal em especial é um predador de topo de cadeia alimentar. Isso quer dizer que ele se alimenta de qualquer presa na qual consiga cravar os dentes, incluindo o ser humano. Ele costuma viver pelos rios da Amazônia, e é muito conhecido como jacaré gigante. Por ter esse apelido, já dá pra ter uma noção sobre as dimensões dessa criatura. Seu comprimento pode chegar a até 6 metros, e seu peso pode variar em torno dos 300 quilos. É um animal que possui grande força física e uma mordida extremamente feroz. Capaz de arrancar pedaços facilmente. Tenho certeza que você não gostaria de dar de cara com uma fera como essa, né? Esse animal assustador é conhecido como a grande devoradora do rio Amazonas. Todo mundo sabe que um dos peixes mais perigosos sanguinários do planeta é o peixe piranha. Isso porque ela pode sentir o cheiro de uma gota de sangue em 200 litros de água. Ou seja, não tem como escapar. Existem muitas piranhas ferozes que vivem no rio Amazonas. Porém, a maior espécie que atinge 40 centímetros de comprimento é a piranha preta. Ela é o predador com a dentada mais poderosa em relação ao seu peso corporal. Uma mordida do peixe pode atingir uma força até 30 vezes maior do que o seu peso. Isso significa que ela seria capaz de estraçalhar até animais grandes com ossos. É impossível não falar sobre anaconda quando se trata de monstros na Amazônia. Tenho certeza que você já esperava por ela. A verdade é que essa gigantesca cobra realmente existe e faz a sua casa na Amazônia. A descoberta desse animal foi surpreendente. Um homem de 51 anos que flagrou a cena e se surpreendeu a encontrar uma enorme cobra rastejando pela mata e entrando em um buraco no meio da floresta. A sucuri, também conhecida como anaconda, teria cerca de 8 metros de comprimento. Galera, olha o tamanho dessa sucuri aqui, ó. Estamos acompanhando ela aqui andando, ó. Deixa eu descer mais um pouco, Antônio. Olha o tamanho da manguaça. Fábio, vou filmar essa cobra e eu vou mandar pra ti, amigo. Só pra te ver. Olha, tá entrando na louca, ó. O que é isso? Vai sair dentro d'água ali. Olha só a bichona. Olha, o perigo é só olhar embaixo, menino, que ela tá dando bote. Olha só. Nossa, que legal. Foram encontradas mais anacondas na região. E aí E aí E aí Um dos fatos mais interessantes da cidade. a sucuri, é que esse animal não possui veneno. A estratégia de caça, na verdade, resulta no estrangulamento dos vasos sanguíneos dos animais, que acabam fazendo com que a presa fique sem oxigênio e morra. Esse animal vive na Amazônia e é considerada a maior aranha do mundo. É realmente uma criatura que impressiona pelo tamanho, podendo chegar a ter mais de 30 centímetros de comprimento e pode pesar até 170 gramas. O veneno dessa aranha é forte o suficiente para paralisar suas presas, mas não muito prejudicial aos seres humanos. Em humanos, ela é capaz de provocar náuseas, transpiração excessiva e dor intensa no local. As suas presas podem chegar até 3 centímetros de comprimento, sendo capazes de perfurar a pele humana com muita facilidade. E vamos pensar que 3 centímetros de presa em uma pele humana deve doer muito, né? Então é melhor ficar longe de um animal gigante como esse. E fique atento, porque a partir de agora não vai demorar muito para você conhecer uma criatura marinha assustadora. Além de feroz, essa criatura tem uma capacidade incrível de se adaptar a qualquer água do mundo, ou seja, ele ataca em águas doces e salgadas. E aí, preparados para continuar? Então vamos lá! Esse animal é bastante temido, pois possui um veneno extremamente perigoso e é sem dúvidas uma das maiores centopeias do planeta, podendo chegar e ultrapassar os 30 centímetros de comprimento. Ele vive na terra e é um animal carnívoro, que usa o seu veneno para paralisar suas presas. A centopeia gigante é considerada um dos insetos mais mortais que vivem na área da floresta amazônica, pois possui o veneno mais mortal do mundo. A criatura vive na Amazônia e foi recentemente identificada como os tubarões mais perigosos do mundo. Isso porque ele tem uma capacidade especial. Ele possui um rim que é capaz de reconhecer e se adaptar a qualquer água do mundo. Ou seja, não importa se a água é doce ou salgada, ele vai conseguir sobreviver nela. É muito comum para esses animais alcançar 3,3 metros de comprimento. Já houve relatos de tubarões pesando 312 quilos. Como muitos tubarões, eles têm várias fileiras de dentes afiados e mandíbulas triangulares superpoderosas, com uma força de mordida de 589 quilos, sendo um dos atacantes mais frequentes de pessoas. Já imaginou dar de cara com um monstro como esse? Agora me conta, qual desses animais você se surpreendeu mais? E qual deles você teria coragem de ver de perto? Conte nos comentários e aguardo sua resposta. Até breve!